O governo do PT, com o presidente Lula e agora com a presidenta Dilma, transformaram o Brasil na sexta maior economia do mundo e retiramos mais de 40 milhões de pessoas da pobreza. Para continuar avançando, o Brasil precisa colocar a educação como prioridade em todos os níveis. E o Ministério da Educação quer avançar ainda mais na parceria com a sua cidade, através do Brasil carinhoso para a construção de creches e pré-escola, o programa Mais Educação, que é a escola tempo integral, sete horas com três refeições e muitas atividades de reforço escolar, a formação e valorização dos professores, o Pronatec, que nós vamos chegar ao final do ano já com um milhão e meio de alunos na educação técnica e profissional para que ele esteja pronto ao mercado de trabalho, as bolsas de estudos do ProUni e do FIES, as universidades federais, os institutos federais de educação técnica e, além de tudo, o programa Ciência Sem Fronteira. Nós estamos mandando nossos melhores alunos para as melhores universidades do mundo, são mais de 100 mil bolsas. Por tudo isso, eu peço o seu voto. Peço que a gente construa essa parceria para ajudar a educação da sua cidade e ajudar o Brasil. Para Rerio Taba trabalhar cada vez mais em parceria com o governo do PT, vote Aguiar Neto, PT 13. Abdoa o seu voto. Aação Aação A A A A A A A Obrigado.